Estamos começando mais um programa Conversa com o Meu Povo pela nossa TV Nazaré, comentando a bula do Papa Francisco para a ocasião do jubileu extraordinário da Misericórdia. Este jubileu, que é um jubileu extraordinário, é o terceiro jubileu extraordinário convocado por um Papa ao longo da história da Igreja e que quer recordar, sobretudo para nós, aquilo que foi 50 anos da conclusão do Conselho Vaticano II. Este ano jubilar, este jubileu extraordinário, ele é um jubileu de fato que quer convocar todas as pessoas, no mundo inteiro, a Igreja, para poder ter o olhar fixo na Misericórdia do Senhor. A Misericórdia, que é uma palavra-chave do governo, desculpe, do Papa Francisco, que justamente nos fala, já desde o seu primeiro ano de pontificado, sobre o que significa a Misericórdia. É a contemplar, a ver o seu primeiro Ângelos como sumo pontífice. Ele falava aquela famosa frase que todos nós conhecemos, Deus não se cansa de perdoar, somos nós que nos cansamos de pedir perdão. Ali, então, já se demonstrava para nós aquilo que seria a Misericórdia do Pai, a Misericórdia do Filho, do Espírito Santo, e como nós poderíamos experimentar esta Misericórdia. Agora, ele convoca o Jubileu Extraordinário da Misericórdia. Estamos lendo justamente a Bula, onde ele explica as razões, faz a convocação e explica as razões para podermos viver este ano jubilar. Nós, então, falamos nos programas passados já sobre a Bula e o conteúdo desta Bula, que fala justamente sobre o que significa a Misericórdia do Senhor. Nós começávamos justamente falando de que o mistério da fé cristã, diz o Papa, parece encontrar nestas palavras a sua síntese. Jesus Cristo é o rosto da Misericórdia do Pai. Precisamos sempre contemplar o mistério da Misericórdia, ou seja, olhar para Jesus Cristo e entender a sua Misericórdia, que é fonte de alegria, serenidade e paz, é condição para a nossa salvação. Há momentos em que somos chamados, diz o Papa, de uma maneira ainda mais intensa, fixar o olhar de misericórdia para nos tornarmos nós mesmos sinais eficazes do agir do Pai. E nos fala, então, que o Ano Santo será aberto no dia 8 de dezembro de 2015, solenidade da Imaculada Conceição, esta festa litúrgica indica o modo de agir de Deus desde os primórdios da nossa história. Ele explica aqui por que se abrir o ano de jubilar da Misericórdia na festa da Imaculada Conceição, no dia 8 de dezembro. Depois do pecado de Adão e Eva, Deus não quis deixar a humanidade sozinha e à mercê do mal. Por isso pensou e quis Maria Santa e Imaculada no amor, para que se tornasse a mãe do Redentor do homem. Perante a gravidade do pecado, Deus responde com a plenitude do perdão. A misericórdia será sempre maior do que qualquer pecado e ninguém pode colocar o limite ao amor de Deus que perdoa. Na festa da Imaculada Conceição, terei a alegria de abrir a porta santa. Será, então, uma porta da misericórdia onde qualquer pessoa que entre poderá experimentar o amor de Deus que consola, perdoa e dá esperança. A partir daí, então, nós vemos que o Papa Francisco abre o ano do jubileu extraordinário da Misericórdia no dia 8 de dezembro. Sabemos o porquê. A relação estreita que existe entre a figura de Adão e Eva. Por Adão e Eva, o pecado entra no mundo, mas Deus não quis que nós permanecêssemos no pecado. Então, nos deu a redenção, nos deu a sua misericórdia na pessoa de seu filho que veio justamente por meio de Maria, sua mãe. E chamada, portanto, um dos títulos mais antigos da igreja de mãe do Redentor. Depois, nós vamos ver os sentimentos de gratidão, como diz o Papa, Pelo que a igreja recebeu de responsabilidade, quanto a tarefa que nos espera de atravessarmos a porta santa com plena confiança de ser acompanhados pela força do Senhor ressuscitado que continua a sustentar a nossa peregrinação. Depois, ele nos fala da conclusão do ano da misericórdia. Quando o ano da misericórdia será concluído, o ano jubilato terminará na solenidade litúrgica de Cristo, Rei do Universo, no dia 20 de novembro de 2016. Naquele dia, ao fechar a porta santa, animar-nosão, antes de tudo, o sentimento de gratidão e agradecimento à Santíssima Trindade por nos ter concedido este tempo extraordinário da graça. Confiaremos a vida da igreja, a humanidade inteira e o universo imenso à realeza do Cristo para que derrame a sua misericórdia como um orvalho da manhã para a construção de uma história fecunda com o compromisso de todos no futuro próximo. É quanto eu desejo que os anos futuros sejam permeados de misericórdia para ir ao encontro de todas as pessoas, levando-lhes a bondade e a ternura de Deus. A todos aqueles que acreditam ou não, possam chegar o bálsamo da misericórdia como sinal do reino de Deus já presente no meio de nós. Dessa forma, nós estamos vendo as razões, então, pelas quais o Papa Francisco convoca. Ele abre o ano do Jubileu Extraordinário na Festa da Imaculada Conceição no dia 8 de dezembro e concluirá, então, no dia 20 de novembro de 2016, Festa Solenidade de Cristo, Rei do Universo. Demonstrando que este ano quer ser um ano extraordinário de agradecimento ao Senhor pela responsabilidade que a igreja tem e anunciar a misericórdia e, dessa forma, chamar-nos à atenção para aquilo que é, na verdade, o papel da igreja ao anunciar esta misericórdia, ao anunciar, então, o amor que sempre Deus quis mostrar a toda a sua humanidade. Dessa forma, então, meus irmãos e irmãs, o Papa vai depois nos explicar algumas expressões passando pela Sagrada Escritura, como também nós já comentamos, no que diz respeito ao significado da palavra misericórdia, passando pelo Antigo Testamento, o Novo Testamento, sobretudo os salmos que nos falam do que seja essa misericórdia do Senhor. Ele passa agora, no parágrafo 6, aquilo que é o modo como Deus usa a misericórdia em favor do seu povo. Então, nos explica o Papa, é próprio de Deus usar de misericórdia, e nisto se manifesta, de modo especial, a sua onipotência. Estas palavras de São Tomás de Aquino mostram a misericórdia divina não seja, de modo algum, um sinal de fraqueza, mas antes a qualidade da onipotência de Deus. Então, é próprio de Deus usar de misericórdia. Nós comentávamos no programa passado, falando que justamente a misericórdia de Deus não significa uma fraqueza de Deus. Não significa o fato de que eu posso pecar, eu posso fazer aquilo que eu quero, e depois eu posso pedir perdão, e Deus me perdoa, e assim por diante, Ele sempre vai nos dar esse perdão. É claro que Deus, como diz o próprio São Tomás de Aquino, sendo onipotente, Ele pode tudo, nada é impossível para Ele. Mas Ele também nos conhece, Ele conhece os nossos pensamentos, Ele conhece os nossos objetivos, e sabe que para nós recebermos a misericórdia, é necessário, antes de tudo, termos abertura para poder recebê-la. E essa abertura de recebermos a misericórdia se dá justamente no arrependimento dos nossos pecados. Mas arrependimento, não simplesmente pelo arrependimento em si, mas o arrependimento que já é fruto de uma reflexão, de um exame de consciência que me leva a poder me arrepender e não mais voltar a pecar naquilo que de fato, então, eu cometi, ou que eu vivi. Esse pensamento, portanto, de que eu irei fazer de tudo para que no final eu peça perdão e Ele me dá misericórdia, deve ser analisado realmente de uma forma, sobretudo, da profundidade da fé da pessoa, da fé de cada um. Deus é inipotente, Deus é sempre misericordioso, mas Ele sempre olha aquilo que é a liberdade do nosso coração para saber se realmente essa misericórdia da qual nós somos convidados a poder experimentar e receber em nossa vida, realmente é fruto de uma escolha da nossa liberdade, é fruto da escolha de o nosso livre-arbítrio. E assim, então, o Papa continua explicando para nós agora o que significa a expressão Eterna é a sua misericórdia. Tal é o refrão, diz o Papa, que aparece em cada versículo do Salmo 136, ao mesmo tempo que se narra a história da revelação de Deus. Em virtude da misericórdia, todos os acontecimentos do Antigo Testamento aparecem cheios de um valor salvífico profundo. A misericórdia torna a história de Deus com Israel uma história da salvação. O fato de repetir continuamente, Eterna é a sua misericórdia, como faz o Salmo, parece querer romper o círculo do espaço e do tempo para inserir todo o mistério do amor de Deus. É como se Ele quisesse dizer que o homem, não só da história, mas também pela eternidade, estará sempre sobre o olhar misericordioso do Pai. E não é que o povo de Israel tenha querido inserir este Salmo, o grande raléu, como lhe chamam, nas festas litúrgicas mais importantes. E por isso, de fato, Israel, como diz o Papa, colocava este Salmo para as grandes festas, demonstrando a misericórdia do Senhor ao longo de todo o processo da história da salvação. E aqui o Papa nos explica que Ele quer ultrapassar, é como se o povo de Israel entendesse que essa misericórdia do Senhor ultrapassa o tempo, o espaço e quer continuar justamente na eternidade. Nunca se cansa, portanto, Senhor, de perdoar. Com o olhar fixo em Jesus e no seu rosto misericordioso, nós podemos, então, individuar o amor da Santíssima Trindade. A missão que Jesus recebeu do Pai foi a de revelar o mistério do amor divino na sua plenitude. Deus é amor, afirmam pela primeira e única vez em toda a Escritura o Evangelho de João. Agora, esse amor tornou-se visível e palpável em toda a vida de Jesus. A sua pessoa não é senão amor, um amor que se dá gratuitamente. O seu relacionamento com as pessoas que se abeiram dele manifesta algo de único e irrepetível. Os sinais que realiza, sobretudo, para com os pecadores. As pessoas pobres, marginalizadas, doentes e atribuladas decorrem sob o signo da misericórdia. Tudo nele fala de misericórdia. Nele, nada há que seja desprovido de compaixão. Então, já olhando para o próprio Jesus Cristo, aqui nós percebemos que Jesus Cristo, de fato, é sempre aquele que viveu toda a sua vida moldada no amor. E por isso, então, nós vemos nele o convite do Papa para olharmos fixos nele, porque ele é o rosto misericordioso do Pai. Nós estamos refletindo, portanto, sobre o conteúdo da bula do Papa Francisco, sobre o jubileu extraordinário da misericórdia, explicando as razões pelas quais nós somos convidados a poder viver este jubileu e que, de fato, esta misericórdia do Senhor possa sempre ser entendida por cada um de nós. Nós voltaremos logo mais com o nosso programa Conversa com o Meu Povo. Voltamos com o programa Conversa com o Meu Povo, falando sobre o conteúdo da bula do Papa Francisco para as razões pelas quais nós iremos celebrar este ano do jubileu extraordinário da misericórdia. Algumas pessoas nos perguntaram sobre o que significa bula, o que significa este jubileu, como explicá-lo, por que a palavra jubileu. Então, nós iremos já antecipar e depois nós iremos dedicar alguns programas sobre a história dos jubileus na Igreja, que foram, ao longo de 26, o primeiro jubileu celebrado na Igreja foi no ano de 1300 e os jubileus na história do cristianismo, eles têm fundamento já no Antigo Testamento, o povo de Israel, o povo judaico já celebrava o jubileu. No livro do Deuteronômio, nós temos fundamentações históricas sobre como nasce a ideia de se celebrar um jubileu, por que se celebra um jubileu, a partir de 1300. Então, nós iremos na Igreja, no cristianismo, viver também, e a ideia era que se celebrasse um jubileu a cada século, depois se passou para 50 anos, depois se passou para 25. O último jubileu que nós celebramos foi justamente o jubileu dos 2000 anos de nascimento de Jesus Cristo, no ano 2000, todos nós recordamos o Papa São João Paulo II, portanto, convocou este jubileu para recordar justamente os 2000 anos de nascimento de Jesus Cristo. Depois, na época do pontificado de Bento XVI, não houve nenhuma celebração do jubileu. Nós temos agora um jubileu no pontificado do Papa Francisco, e por isso ele é chamado de extraordinário, porque ele ainda não está dentro do tempo em que se deveria, de uma forma ordinária, celebrar o jubileu. Nós deveríamos, pela cronologia dos jubileus desde 1300, deveríamos celebrar no ano de 2025. Mas é por isso que ele é chamado, então, de um jubileu extraordinário, o terceiro na história da igreja. O primeiro foi convocado em 1933, para poder recordar os 1950 anos da morte e ressurreição de Jesus. Então, ele foi convocado no ano de 1933. Depois, o Papa São João Paulo II convocou o segundo jubileu extraordinário, em 1983, justamente para recordar, então, os anos nos quais foi convocado, os dez anos em que foi convocado o jubileu, o primeiro jubileu extraordinário. E daí, então, nós temos agora o terceiro jubileu, que é convocado pelo Papa Francisco, o terceiro jubileu da história, onde nós vemos, pelo conteúdo daquilo que nós estamos justamente comentando, que o Papa, ele está, então, convocando este jubileu para recordar os 50 anos de conclusão do Conselho Vaticano II e, sobretudo, para nos falar da necessidade da igreja, realmente, de poder nos voltar a este rosto misericordioso do Pai, em reflexão, em oração e, sobretudo, olhando do ponto de vista da nossa fé. A Bula, portanto, é um documento pontifício pelo qual o Papa, então, ele, no conteúdo dela, nos mostra as razões pelas quais ele convocou este jubileu extraordinário. Muitas vezes, vocês podem encontrar por aí muitos comentários e reflexões em base às razões pelas quais o Papa convocou este jubileu extraordinário e a fonte de mais credibilidade daquilo que poderíamos ter é justamente as próprias palavras que o Papa Francisco nos dá, então, esse documento e é esse documento que nós estamos comentando. Falávamos, então, antes de tudo, que ele é intitulado Jesus, o rosto misericordioso do Pai, então, o Papa já começa as primeiras palavras do conteúdo da Bula falando de que Jesus é o rosto misericordioso do Pai. Depois, ele faz um percurso sobre o significado da misericórdia, sendo este reflexo da vontade de Deus na vida de cada um de nós que passa pela história, começando desde a criação do mundo, depois passando pelos profetas, a eleição do povo de Israel até o seu ápice na pessoa de Jesus Cristo. Na pessoa de Jesus Cristo, portanto, nós somos convidados a poder olhar fixo a própria expressão do Papa Francisco. E aí, agora, nós estamos vendo como olhar fixamente para Jesus Cristo. Qual é o sentido da misericórdia na vida de Jesus? E ali, então, o Papa, já no parágrafo 8 da Bula Pontifícia, fala, então, já levando em consideração algumas passagens da própria Sagrada Escritura onde Jesus demonstra essa misericórdia. Vendo que a multidão de pessoas, diz o Papa, que o seguia, estava cansada e abatida, Jesus sentiu no fundo do coração uma intensa compaixão por elas. Mateus capítulo 9, versículo 36 Em virtude deste amor compassivo, curou os doentes que lhe foram apresentados e com poucos pães e peixes saciou grandes multidões. Em todas as circunstâncias, o que movia Jesus era apenas a misericórdia com a qual lia no coração dos seus interlocutores e dava a resposta a necessidades mais autênticas que tinha. Então, aqui o Papa está dizendo que Jesus agiu em todas as suas, em todos os seus milagres, em todos os seus comportamentos, agiu com misericórdia e sabia ler o coração de cada um para poder dar a cada um as respostas que as pessoas precisavam para poder entender o amor de Deus. Depois de ter libertado e demoniado de Gerasa, confiava-lhe esta missão, conta tudo o que o Senhor fez por ti e como teve misericórdia de ti. Marcos capítulo 5, versículo 19 A própria vocação de Mateus se insere no horizonte da misericórdia ao passar diante do posto de cobrança dos impostos, os olhos de Jesus fixaram-se nos de Mateus. Depois, Jesus começa também a falar de misericórdia por meio das parábolas. E o Papa retoma as palavras de Jesus nas parábolas, dizendo que, sobretudo, existem parábolas dedicadas à misericórdia. Jesus revela a natureza de Deus como de um Pai que nunca se dá por vencido enquanto não tiver dissolvido o pecado. E superada a recusa com a compaixão e a misericórdia, conhecemos estas palavras, três em especial, a da ovelha perdida, da moeda perdida e a do Pai com os seus dois filhos. Nestas parábolas, Deus é apresentado sempre cheio de alegria, sobretudo quando perdoa. Nela encontramos o núcleo do Evangelho e de nossa fé, porque a misericórdia é apresentada com uma força que tudo vence, enche o coração de amor e consola o perdão. O Papa continua, então, falando de uma imagem muito interessante, dizendo já no parágrafo 10 da Bula, a arquitrave que suporta a vida da Igreja hoje é a misericórdia. Toda a sua ação pastoral deve estar envolvida pela ternura com que se dirige a todos aqueles que creem. No anúncio e testemunho que oferece ao mundo, nada pode ser desprovido de misericórdia. A credibilidade da Igreja passa pela estrada do amor misericordioso e compassivo. A Igreja vive um desejo inexaurível de oferecer misericórdia. Talvez, demasiado tempo, nos tenhamos esquecido de apontar e viver o caminho da misericórdia. E aqui o Papa Francisco já está nos dizendo aquilo que é o seu pensamento no que diz respeito à misericórdia, vivida e atuada na nossa própria vida hoje. Então, como em nossas ações pastorais, ou como em nossa Igreja, nós estamos agindo e falando da misericórdia. Por um lado, diz o Papa, temos a tentação de promover, de pretender sempre e só a justiça. Isso faz esquecer que este é apenas o primeiro passo necessário e indispensável, mas a Igreja precisa ir muito mais além e de alcançar uma meta mais alta e significativa. Por outro lado, a Igreja é triste ver como a experiência do perdão na nossa cultura vai rareando cada vez mais. Em certos momentos, até a própria palavra parece desaparecer. Todavia, sem o testemunho do perdão, resta apenas uma vida infecunda e estéreo, como se vivesse num deserto desolador. Chegou de novo para a Igreja o tempo de assumir o anúncio jubiloso do perdão. É o tempo de regresso ao essencial para cuidar das fraquezas e dificuldades dos nossos irmãos. O perdão é uma força que ressuscita para a vida nova e infunde a coragem para olhar o futuro com esperança. Por isso, então, meus irmãos e irmãs, o Papa nos explica aquilo que é a intenção de se viver a misericórdia na Igreja hoje e a necessidade de podermos reconquistar novamente a naturalidade desta linguagem, sobretudo de nossas atitudes e do nosso modo como nós vivemos hoje o cristianismo. Que esta reflexão, meus irmãos e irmãs, sobre a misericórdia seja, de fato, para cada um de nós a certeza da presença do Senhor em nossas vidas e daquilo que nós precisamos para sempre mais retomar a nossa caminhada espiritual. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.